No próximo sábado, a Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto realizará a festa do Iaxoba. A ação vai ajudar a levantar fundos para a paróquia. Quem tem todos os detalhes é a Raquel Ribeiro, que já está no local e traz as novidades pra gente. Raquel, boa noite pra você. Oi, Rafael. Boa noite pra você. Boa noite a todos. A Catedral precisa muito da colaboração dos fiéis e de quem está nos assistindo também. Acabou agora a missa presencial e o Padre Igor vai falar conosco. Padre, essa festa do Iaxoba será no sábado que vem, dia 12. Mas até o dia 9, os fiéis e as pessoas podem fazer as encomendas? Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. É isso mesmo. Nós teremos no próximo dia 12 a nossa festa do Iaxoba. E as pessoas que puderem e quiserem colaborar conosco podem fazer a sua encomenda, comprando na nossa secretaria paroquial até no dia 9. no valor de R$ 20,00. E no dia 12 será apenas a retirada das 10 às 15 horas. Essa promoção está sendo preparada pela comunidade nipo-brasileira. É em sistema drive-thru. O fiel passa de carro, a pessoa que quiser passa de carro e vocês entregam na porta da Catedral, aqui no centro? Isso mesmo. Será no estilo drive-thru, como nós já temos feito com as outras promoções. Então, o fiel não precisa nem descer do carro, vai apenas retirar a sua encomenda com o pessoal que vai estar na barraca, na escadaria da nossa Catedral. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Fica aí, então, o convite, Rafael, para todos que quiserem participar e já fazer as encomendas. É com você. Exatamente. Muito importante colaborar com a Igreja Católica, que sofreu durante um grande período por conta da pandemia. Obrigado pelas suas informações, Raquel.